No programa Biografia de hoje, a gente conversa com Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira, sobre Frederico Figner, ele que escreveu o livro Voltei, com o pseudônimo de Irmão Jacob. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quem foi Frederico Figner? Uma satisfação estar aqui, Renata. Frederico Figner, ele foi um homem comum, que desafiado pela vida, ele enfrentou os desafios. Nasceu de uma família pobre, era judeu, vivendo, a época era um império austro-húngaro, nasceu na Boêmia, e ele, ainda muito criança, com 12 anos, já sentiu a necessidade de apoiar a família, de se preparar para apoiar a família. E ele, então, foi aprender ofício. Aos 15 anos, ele saiu ali da região dele e foi para os Estados Unidos. Ele levava com ele o dinheiro suficiente para a travessia. E tinha a missão, na verdade, ele tinha três missões. A primeira era não morrer de fome. A segunda era conseguir dinheiro para pagar as dívidas dos pais. Ele foi sozinho? Foi sozinho. E a outra era juntar a dote para as irmãs poderem se casar. Porque, naquela época, sem dote, na Europa, não encontrava marido. E, então, ele veio para os Estados Unidos e ele chegou nos Estados Unidos numa época interessante. O Thomas Alva Edison estava ali terminando de inventar o fonógrafo. E o Frederico Figner viu uma oportunidade naquele aparelho. E ele adquiriu um daqueles aparelhos e saiu dos Estados Unidos, indo para o México e passou pela América Central e foi descendo até chegar no Brasil. Entrou para o Belém. Ele já tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Aí ele já estava com mais. Eu não tenho uma ideia precisa, mas, possivelmente, já com os 18, 19 anos. E ele, então, chegando ali para o Belém, ele oferecia novidade na praça, para as pessoas gravarem e ouvirem a própria voz. E começou, com isso, a ganhar algum dinheiro. E ele, então, foi descendo pelo Brasil. Onde ele chegava, ele apresentava o fonógrafo e juntava algum dinheiro. E viajou de norte do Brasil até o sul, entrou pelo Uruguai, foi para a Argentina. Quando ele terminou esse périplo, ele tinha uma pequena fortuna, que dava para ele começar algum negócio. E ele, então, foi ao Rio de Janeiro e montou uma casa chamada Casa Edson, para vender fonógrafos. E, a partir dali, o dinheiro entrava sempre. Ele realmente tinha... Novidade, né? Era novidade na época. Novidade, ele tinha um tino para negócio, né? Uma condição muito boa. E, então, foi... Ele foi conseguindo, realmente, se firmar. A família dele veio ou não? Não. Ele, com o tempo, ele conseguiu juntar o dinheiro. Mais ou menos uns 10 anos depois, passado, talvez um pouco mais que isso. Ele tinha... Ele já tinha conseguido pagar as dívidas do pai, já tinha dote para as irmãs, né? Olha aí. E não tinha morrido de fome. Então, ele era uma pessoa muito ativa, não é? E os amigos escrevem. Nós temos aqui um livro que eu queria mostrar, Grandes Espíritas do Brasil. Ele tem o Frederico Fienger como sendo um dos grandes espíritas do Brasil. E aqui conta que ele... Ele era muito desorganizado na casa, né? Acho que ele não tinha muito tempo para ficar cuidando das coisas. E ele resolveu casar, mas ele não conhecia. Ele só conhecia uma moça no Rio de Janeiro. Sabia o nome dela, sabia onde ela morava, sim, o bairro. Mas não sabia a rua, não sabia. E ele resolveu que ele iria procurar a moça. Aí saiu andando pelo bairro. Já à tardezinha, passando por uma rua, ele viu a moça na janela da casa. E aí entrou, conversou com ela e propôs casamento. E ela aceitou e veio a constituir uma família muito bonita. E foi, assim, muito, muito bonito mesmo a constituição da família dele. E ele, então, teve várias filhas, não é? E sempre muito ativo. Lá, trabalhando na loja, um dia foi visitado pelo filho do Sayão, que era cliente dele. E que falou do espiritismo. Ele não tinha lá muito ligação religiosa. Então, ele, quando ouviu falar, não deu muita atenção para isso. Mas, com o tempo, o filho do Sayão foi falando com ele, foi conversando a respeito do assunto. E ele ficou sabendo de uma pessoa que estava enferma, necessitando de ajuda. E ele, então, falou com o filho do Sayão, você não podia fazer orações pela essa pessoa lá na Federação Espírita Brasileira, que ele sabia que o Sayão era de lá. E aí, então, foram feitas as orações e a pessoa realmente se curou. E ele ficou, de alguma maneira, tocado por isso, não é? Que ele chamou a atenção dele. E ele começou, então, a se envolver, começou a ler, a buscar mais informação, a visitar a Federação Espírita Brasileira. Bom, ele adotou, efetivamente, o espiritismo como guia na vida dele, não é? E é interessante. Ele tinha esse espírito, de alguma maneira, desprendido. Tanto é que ele veio, não buscando por ele, ele veio buscando pelos pais, pela irmã, não é? E abandonar tudo, não é? É, deixou tudo. Não é uma coisa muito fácil, não é? Deixar a família, aquela coisa toda. E ele, então, é... Esse desprendimento que ele já tinha com o espiritismo se intensificou. Então, ele foi construindo esse verdadeiro império, mas ele fez mais do que isso, não é? Ele começou a fazer gravações em discos de Canaúba, na época, esses discos grossões, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse tipo, e hoje em dia é peça de museu, não é? Mas ele começou a gravar os artistas brasileiros. E... Quem fazia sucesso na época assim? Isso era que década? Olha, nós estamos falando ali dos finais do século XIX e início do século XX. Era aquele período, não é? Tem referência aqui de um baiano. Eu, sinceramente, não guardei o nome, não é? Mas ele... A gravação foi primeiro com um baiano. E depois outros artistas foram chegando, não é? E eram... Músicas ficaram conhecidas como músicas tipicamente brasileiras, não é, naquele início. Porque até então não tinha nenhum instrumento para fazer esse tipo de gravação. Era novidade também, para os artistas também, né? Ele foi... Era tudo muito empírico, vamos dizer assim. Mas ele, em termos de técnica, ele tinha uma habilidade muito grande, não é? Ele conseguia fazer com aqueles instrumentos precários, ele tinha a capacidade de produzir. Legal. E, então, depois, quando ele viu que aquilo, realmente, a procura pelos discos era muito grande, ele já tinha criado uma filial da Casa Edson em São Paulo, não é? Ele resolveu criar, realmente, uma indústria de produção do disco. E surgiu a marca Odeon. Nossa! A marca Odeon foi ele que criou, não é? E que ficou famosa no Brasil. Visionário, na verdade. Visionário, com toda certeza. Em todos os sentidos, né? E ele é conhecido, no Frederico Figner, como o mais brasileiro dos estrangeiros. Que bacana. Ele adotou, realmente, um país de coração. Adotou, e ele fez, pelo trabalho dele, possivelmente, ele não tivesse consciência do que estava acontecendo na época, mas ele fez uma integração nacional, não é? Com a questão da música, do disco, das gravações, que agora não ficavam no local, a pessoa não precisava ir para apresentar só o show. O disco chegava, não é? Nos locais. Então, ele teve uma grande contribuição. E, nesse trabalho dele, ele realmente promoveu uma integração nacional. Então, o Figner, ele adotou o Brasil, ele adotou o Espiritismo, e ele passou a viver efetivamente como brasileiro e como espírita em todas as suas ações, com as suas dificuldades naturais. Como eu disse, era um homem comum. Ele tinha as suas dificuldades. Ele era muito incisivo, seco no relacionamento. Ele era pão-pão, pedra-pedra. Não tinha... Até porque essa característica mais humanista é muito do brasileiro também, né? Essa coisa mais emocional, mais emotiva. Apesar dele ser, pelo que a gente tem informações, ele era emotivo, mas era uma pessoa, vamos dizer, pragmática, prática, muito objetivo, não é? O que é, o que não é, não é. Então, na relação comercial, inclusive, muito próbuno, muito certo, muito honesto, né? E ele exigia o mesmo dos outros. E quando ele tinha que falar, ele, como a gente diz, não mandava recado. Ele falava. Ele dizia para a pessoa o que tinha que dizer. Então, muita gente estranhava isso. Não é muito da característica do brasileiro. O brasileiro dá aquelas voltas. Exatamente. Para chegar no ponto, né? Leva um certo tempo, se chega lá. Porque, às vezes, ele pensa assim, Bom, de repente, não é nem possível chegar no ponto, né? Tudo se resolve. E ele, como muito objetivo, não é? Então, as pessoas, às vezes, estranhavam essa... E, naturalmente, isso teve um custo para ele, não é? Depois a gente vai comentar o custo espiritual que isso teve. Ele trabalhava na atividade mediúnica. Ele era doutrinador, como se falava na época. Ele dialogava com os espíritos. E ele era capaz, assim, se ele estivesse lá tentando se concentrar e houvesse barulho fora, ele era capaz de parar e sair lá fora e mandar que todo mundo fica calado. Eu estou me atrapalhando. Silenciando, atrapalhando e voltar para a atividade, não é? Então, era muito objetivo. E isso não significava que fosse uma pessoa que não tivesse coração, que tinha um coração de ouro, não é? O que se via é ele sempre se movimentando. Ele estava, assim, às vezes, correndo, inclusive. Andando rápido, com pressa. E há registro de que ele fazia isso porque ele queria atender as pessoas. Ele queria ajudar as pessoas. Aproveitar bem o tempo, não é? Para poder ajudar as pessoas que eram necessitadas. E ele fazia muito isso. O dinheiro entrava e ele, realmente, ele ajudava. Em todas as oportunidades que ele tinha, ele ajudava as pessoas. A gente vai fazer uma pausa e, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre essa relação de Frederico com o Espiritismo mesmo aqui no Brasil, tá bom? Então, a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Biografia. Hoje, conversando sobre Frederico Figner. E o nosso convidado é Carlos Campetti. Carlos, então, vamos falar um pouco sobre essa ligação do Frederico, Fred, como ele era conhecido, você me falou, com o Espiritismo. Bem, como a gente disse, ele ouviu, não é? Pelo filho do Sayon, a primeira vez, sobre o assunto. Ele foi se envolvendo e começou a ler. Com o tempo, ele se ligou aos trabalhos da Federação Espírita Brasileira e chegou a ocupar várias posições dentro da diretoria. Foi diretor da FEB, chegou à vice-presidência e ele fazia um trabalho ali de assistência, não é? Ele dava passes e ele ajudava as pessoas. Então, ele recebia as pessoas. Ele, normalmente, depois de um certo período da vida dele, ele passava pela manhã pela Federação Espírita Brasileira. Ele fazia lá as atividades, dava os passes, ia para o trabalho e, por volta das quatro da tarde, estava ele de volta. Ali na Avenida Passos 30, não é, fazendo a atividade de assistência às pessoas. Dedicação muito grande mesmo. Dedicação grande. Além disso, compreendendo a proposta do Espiritismo, ele subia nos morros do Rio de Janeiro. Ele levava alimentos, ele levava medicamentos e dava conforto às pessoas que estavam necessitadas. E isso era muito frequente. Conforme ele foi ficando mais velho, isso foi se intensificando, esse trabalho, essa atividade dele. Além disso, ele tinha atividade mediúnica, não é? Como dialogador, doutrinador, dialogava muito com os Espíritos e tinha o hábito de recomendar aos Espíritos que acendessem a própria luz. E era um trabalho que ele tinha um carinho muito profundo por ele. Gostava demais dessa atividade. E a relação dele com o Espiritismo transcendeu o âmbito do Rio de Janeiro. Ele viajou, como ele tinha a atividade dele, como a venda dos discos, dos fonógrafos. Então, ele viajava em alguns lugares, inclusive há notícias dele no Uruguai, na Argentina. E ele tinha uma relação muito estreita com o Thomas Alva Edison. Realmente se estabeleceu uma amizade entre eles. E ele também, num período da vida dele, ele perdeu uma filha, quer dizer, desencarnou a filha dele. E ele sofreu muito. Ela desencarnou muito jovem? Ela jovem, era jovem. E foi repentina? É. Eu não tenho exatamente a causa, sabe? Mas foi surpresa total para a família, uma coisa inesperada e tocou demais. Aquilo chocou demais a família. A família toda. A mãe sofreu demais. E eles tinham muita vontade do contato, sabiam da possibilidade. Já eram espíritas, né? Espíritas. E queriam muito, né? A possibilidade do contato. E sabiam de Ana Prado, em Belém do Pará. Então, eu vou mostrar um segundo livro, que é o Trabalho dos Mortos. O livro do João, também de São da Federação Espírita Brasileira, de Nogueira de Faria. Nesse livro, relata essa busca de Frederico com a família para o contato com a Raquel. A relação deles ali foi muito interessante, não é? Já havia algumas dificuldades no trabalho de materialização lá, porque havia uma interferência de um espírito inferior, que dificultava, não é, o trabalho. Mas, às vezes, o que eles tiveram foi possível. E a descrição é muito bonita aqui no livro. A descrição é da própria mãe. Ela, ela, é, o Nogueira da Gama recebeu dela e ele colocou aqui, não é, as sessões como elas aconteciam e a mãe descrevendo, não é, a emoção e a relação dela materializada com a família ali, naqueles momentos. Muito sublimes, não é? É, de uma comprovação, uma demonstração evidente da continuidade da vida, não é? E esse trabalho foi importante, porque ele foi divulgado, não é, de conhecimento dos espíritas. Nós recomendamos o livro, não é, para as pessoas que quiserem, não só aqui, da relação do Fígner, não é, com a filha, mas outros trabalhos de materialização que também aconteceram. Mas é muito tocante para nós essa relação. A Esther, então, a mãe escreve e vai relatar aqueles momentos em que o espírito, inclusive, ela pede num dado momento que queria ver o cabelo, que ela estava materializada com um véu, não é? Então, o espírito pede um momento, entra dentro da câmara, na escura, onde está o médium, e daí a pouco ela sai sem o véu com a cabeleira. Então, é muito emocionante. Eu me emociono muito, sabe, com essa história, muito mesmo. Então, assim, só para a gente fechar, ele teve todo esse envolvimento com o espiritismo, chegou a ser vice-presidente da FEB, durante a vida, assim, quando ele iniciou, portanto, essa vida dele, espírita, e como ele iniciou, a vida toda dele, ele participou da FEB, ou como diretor, ou como vice-presidente. Isso, é. Teve essa ligação. Porque foi, de alguma maneira, através do filho do Sayão, e ele acabou se ligando à Federação Espírita Brasileira. E não significa que ele não atuasse em outras áreas, né? Ele também escreveu para jornais, né? Tinha uma coluna... Sobre o espiritismo. Sobre o espiritismo. E tem até um livrinho que saiu depois sobre esses artigos dele, né? Publicados no jornal. E ele... O que realmente se destaca não é apenas o trabalho dele junto à FEB, não é? Que foi lá onde ele encontrou o canal para esse trabalho de assistência que ele fez. Ele ajudou muita gente. Ele criou, inclusive, a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Então, quer dizer, fora do meio espírita, ele deve ser muito conhecido também. Ele é conhecido. Ele é conhecido no meio artístico, não é? E muito respeitado. Ele era muito respeitado pelos artistas. Porque aqueles... Nem sempre as pessoas conseguiam. Faziam sucesso, às vezes. Às vezes, não faziam. E a pessoa passava por dificuldades, né? Não havia a estrutura que tem hoje, não é? Então, ele ajudava aqueles artistas que tinham dificuldade. E ele criou a Casa dos Artistas que existe até hoje, como eu disse, lá no Rio de Janeiro. Diferencia, né? E que é de auxílio, né? Aos artistas que precisam de apoio. Muito legal. E aí, depois de todo esse trabalho, portanto, ele desencarna. E cerca de dois anos depois, ele já vem com o livro Voltei. Com o pseudônimo, né? Logo em seguida, ele desencarnou em 19 de janeiro de 1947. E ele... Mais de 80 anos. É, 81 anos. Ele vai procurar o Chico. Ele quer dizer, ele foi em vários lugares, não é? Vários trabalhos ele frequentou. Ele descreve que ele foi percebido. E aí, a gente já tem que colocar um outro livrinho aqui, que esse nós recomendamos. A gente vai explicar, não é Chico? É de Chico Xavier, psicografia. E é de Frederico Figner, mas saiu Irmão Jacó, não é? Como pseudônimo. Porque, na época, havia um caso que foi conhecido, no Brasil todo, como o caso do Humberto de Campos. E que acabou sendo, depois, assinando Irmão X, não é? Então, para não ter problema, colocaram o nome de Irmão Jacó. Porque a família, né? A família foi até a justiça, né? Isso. Que queriam os direitos autorais. Exatamente. Do Humberto de Campos, né? Do Humberto de Campos. Mas a família do Figner nunca, nem jamais, não é? Eles eram espíritas e conscientes dessa realidade. Então, é um respeito muito profundo, inclusive, pelo pai e a família, sabe? Um respeito muito grande por ele. E foi o único livro que ele escreveu, depois de desencarnar? É. A gente só tem esse aqui, não é? Eu voltei. Que a gente recomenda muito a leitura. É muito marcado. Ele é o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita para os espíritas. Não é? Porque, depois, surgiram outros, não é? Livros escritos para os espíritas. Lógico que ele é um livro para todo mundo. Os católicos têm uma identificação muito grande com esse livro, não é? A gente tem vários amigos que foram católicos e que dizem que, quando leram esse livro, se identificaram muito, não é? Então, mas ele foi escrito e foi uma promessa que ele fez, inclusive, que ele viria. Ele queria um correio direto com os encarnados, não é? Depois ele se decepciona porque a coisa não é desse jeito, não é? Quais foram as dificuldades que ele encontrou? Olha, ele disse que ele ia nos grupos e percebia o psiquismo dele. Ele até conseguia, de repente, passar uma mensagem ou outra, mas ele não encontrava uma abertura para realmente a transmissão do que ele queria do livro, não é? O que ele queria escrever, que é muito difícil, esse contato não é fácil. É a afinidade fluídica, afinidade de ideais, não é? E a questão também da sintonia e a dedicação, não é? Porque para o médium a necessidade de uma renúncia é muito grande, não é? Para poder passar a outra personalidade, não é? Então, não é muito simples. E para mensagens breves é possível, mas uma coisa mais de fôlego não é tão fácil. Então, ele chegou à conclusão que o médium teria que ser o Chico. E ele vai procurar o Chico Xavier. E aí ele encontra a barreira, não é? Porque o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, diz para ele que não é bem assim, não é? Com o próprio Chico? É, exatamente. Ele procurando o Chico para escrever e Emmanuel, que é o guia do Chico, dizendo para ele, para o irmão, para o Frederico Figner. Não é bem assim, não é tão simples desse jeito. Aí ele faz um comentário, mas o André Luiz, que nem era espírita, não escreveu, não está escrevendo essas obras magníficas. Ele estava começando na época, não é? Essas obras tão maravilhosas. E aí ele diz, é, mas acontece que o André Luiz ficou com o Chico antes de começar. O povo falou que a quantidade de dias dá praticamente dois anos. Dois anos diuturnamente com o Chico, para estabelecer afinidade, para o estabelecimento daquela relação fluídica necessária para que o médium não interferisse tanto na comunicação, não é? Para que o Espírito pudesse passar efetivamente a vontade da espiritualidade, porque André Luiz foi um porta-voz, não é? Ele não escreve ali o que ele acha, o que ele pensa. Ele transmite aquilo que ele colou, como um repórter mesmo, fazendo o relato, não é? E então ele vai entender da necessidade de ter paciência, não é? E ele era muito objetivo, ele gostava de resultados. Rápido, não é? Que as coisas rápidas. Então, mas aconteceu de toda maneira, não demorou muito, porque ele desencarna em 47 e em 48 nós temos o copyright do livro para... É, pois é, um ano, né? Mais ou menos um ano, talvez, de trabalho, a gente tem o copyright do livro para a Federação Espírita Brasileira, não é? Desculpa te interromper, a gente vai fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta falando exatamente sobre esse livro tão importante, né? Para todos nós, que é o Voltei. Então a gente vai fazer mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Biografia, hoje falando sobre Frederico Figner e o nosso convidado é Carlos Campetti. Então, Carlos, voltando um pouco a falar sobre a importância desse livro, né? Para todo o meio espírita e como você falou, não só para o meio espírita, né? É o primeiro espírita que volta, né? Falando o que ele encontrou lá. E quais foram as principais dificuldades, as principais barreiras que ele encontrou? Costuma-se dizer que os espíritas são os que mais dão trabalho quando chegam na espiritualidade, porque acham que sabem de tudo, né? E não é bem assim, né? Exato, é. Ele, inclusive, descreve no livro, né? Essa situação dele chegar e descreve o próprio processo de desencarnação. Nós estamos falando de Voltei, não é? Que é o livro de Frederico Figner, assinado do irmão Jacó, que é o pseudônimo, na psicografia de Chico Xavier. Então, ele relata que a dificuldade do processo da desencarnação, ele foi recebido por Bezerra de Menezes, não é? E a filha, não é? Que ali o acolheu. E há momentos, inclusive, que ela precisa chamar a atenção dele, não é? Que é muito interessante. Ele é assistido a um momento, inclusive, enquanto o corpo ainda está sendo velado, ele é levado para a praia, né? Por Bezerra de Menezes, a filha vai acompanhando. E o mentor espiritual que assistia nos trabalhos mediúnicos está junto. E, então, eles estão aguardando, depois, o momento de ir para as regiões do plano espiritual onde eles ficariam. Mas seria uma caravana, uma caravana com vários desencarnados, não é? E há um momento em que é uma professora do interior que está sendo aguardada e ela chega toda nimbada de luz. Ele olha, ele tem aquele sentimento, porque ele não está com aquela luz. E eu achei interessante, ele falou, eu senti inveja dela, né? Ele sente e a filha, então, chama a atenção dele naquele momento, não é? Papai, precisa se vigiar, não é? É mérito, não é? Pois é. E aí ele vai entender, vai começar a entender a necessidade da luta interior. Da iluminação, né? Da iluminação interior, porque ele trabalhou para fora, não é? Ele vai comentar. Ele fez muito para fora. Então, ele ajudou muita gente, ele se movimentava muito, ele andava rápido, ele corria para ajudar as pessoas. Ele dedicava todo o tempo que ele encontrava disponível para o serviço de benemerência, não é? E além de cuidar do negócio, que depois ele acabou entregando mais tarde, né? Para a própria família. Mas, ele vai ver, então, que aquilo, que aquela impetuosidade, aquela maneira muito franca de ser, não é? Que não deixa de ser honesta, é uma forma honesta de ser, mas que precisava ser trabalhado, não é? E ele é acolhido, tem algumas dificuldades no acolhimento no mundo espiritual. Inclusive, tem um momento que ele fica durante praticamente duas horas, não é? Se queixando da situação e da incompreensão dos outros. Mas a ficha vai caindo devagarinho, ele vai se despertando. E há um momento que ele não sabe o que vai acontecer comigo, não é? O que vai ser de mim? Porque, diante dessa minha inferioridade, eu sou pequeno diante dos demais. Ele acaba percebendo isso, não é? E aí, ele fica surpreendido, porque ele é convidado a administrar uma equipe de trabalho. Porque ele tinha essa capacidade administrativa, não é? A espiritualidade reconhece isso nele. E ele, então, se monta uma equipe de trabalho. E ele vai enfrentar a grande dificuldade de vir, às vezes, acompanhado no início, e depois, muitas vezes, sozinho, para a crosta terrestre, para o encontro com aqueles, inclusive, espíritos que ele havia doutrinado, para os quais ele havia recomendado que acendesse a sua luz, e que dizem a ele, E aí, Fred, onde é que está a tua luz? É duro, não é? É. E, então, ele teve que, humildemente, passar por tudo isso. E é muito difícil a trajetória, ele descreve, não é? E vai relatando aqui no livro, para a gente, o que ele vai encontrando no mundo espiritual. Ele vai dar para nós a ideia, num primeiro momento, de uma reunião parecida com aquelas que a gente tem hoje, que a gente chama de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que, em 1983, Divaldo recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, no lançamento da campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no Conselho Federativo Nacional, em que ali, Bezerra diz que é o programa da atualidade, sob os auspícios do Cristo. É um programa que foi projetado por Jesus, para a atualidade, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E Frederico Figner, ele faz a descrição de uma reunião, em que ele chega e ele não sabe quem está dirigindo, quem que é o professor, entre aspas, porque é um momento de diálogo, de conversa entre as pessoas, sobre o tema que se está ali analisando, e não há propriamente uma figura que se destaque. E ele achou aquilo muito interessante. E efetivamente, nos nossos grupos de estudo, quando a gente trabalha com grupos de estudo no Espiritismo, e o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita é um exemplo disso, há momentos que a pessoa chega e ela realmente não sabe quem é que está dirigindo. O que é muito interessante. É muito interessante. Que é uma troca de ideias ali, e o objetivo é exatamente esse. Exato. É uma espécie de debate, de troca de experiências, de ideias, de informações coletadas em torno do assunto que foi proposto, em que cada um tem suas experiências. E é interessante que não há discriminação. Às vezes a gente diz, ah, mas a pessoa não é espírita, ela não vai saber o que falar. A pessoa tem experiência de vida, ela viveu outras encarnações, e ela viveu em outras religiões nessa encarnação, se ela não foi espírita desde o começo. Então, todo mundo tem o que oferecer. Ela pode não ter o conhecimento ainda do Espiritismo, que ela vai adquirir justamente nessas reuniões, nesses encontros com o tempo, vai adquirir o gosto pela leitura, não é? E, então, a gente tem o Frederico Figner como esse exemplo, vamos dizer assim, de trabalho, de luta, de autossuperação, e que ele realmente fez ao longo da trajetória dele. E aí ele estava assistido, ele tinha uma ligação muito grande com alguns espíritos que trabalharam dentro da Federação Espírita Brasileira, que haviam desencarnado antes dele, não é? E que o assistiam, o amparavam durante as atividades dele. E ele atravessava muitas vezes, sozinho, não é? As regiões do umbral, para vir até a crosta da terra, para fazer o trabalho. E numa dessas vezes, ele está retornando, sozinho. E ele diz que há uma ponte que atravessa para entrar no local onde ele estava acolhido, que era a colônia onde ele vivia. E os espíritos inferiores muitas vezes o secavam e cobravam dele, cadê a tua luz? E faziam impropérios, diziam palavras muito feias para ele, não é? E ele ficava escutando aquilo. E num dado momento desses, ele, caminhando, ele percebeu uma luz. E ele, então, pensou que estava recebendo ajuda. E ele achava que era externo, não é? E, então, ele foi notando que havia alguma coisa diferente, não é? E aquilo, a luz foi crescendo, ele foi orando, pedindo ajuda. Ele começou a orar, não é? Antes dessa luz aparecer, ele começou a orar pedindo pelos espíritos. pedindo, dizendo que ele os compreendia, que ele não tinha nada contra eles. Que ele possivelmente tivesse estado na mesma situação. E que ele pedia a Jesus que, se possível, iluminasse esses espíritos, que eles pudessem compreender. E ele percebeu essa luz, achou que ele estava recebendo a inspiração de mais alto. E foi uma surpresa muito grande quando ele notou que a luz estava nascendo dentro dele. E, naquela hora, a luz se projetou e os espíritos começaram a sair de uma andada. Calaram a boca e fugiram dele, né? Porque as trevas têm medo da luz. E é um momento muito emocionante do livro. Vale a pena ler, porque nos toca muito, desse despertar e dele colocar que isso está ao alcance de todos nós. Isso não foi um privilégio dele. Isso não é algo especial, mas é uma construção ao longo do tempo. Na luta, no esforço de autossuperação, de construir a humildade dentro da gente. E de compreender o significado da humildade. Porque a humildade não é a gente baixar a cabeça simplesmente, não é a gente se submeter simplesmente às agruras da vida. A humildade, inclusive a raiz da palavra, ela vem de humus, não é? Humus é aquele produto que acontece na terra quando caem as folhas, os galhos da árvore, os frutos. E aquilo, a mistura com a terra, com os elementos que tem, vai produzir o humus. Os próprios vermes vão comendo aquilo e vão transformando aquilo em humus, que é o alimento da própria planta. Então, a humildade, ela está profundamente vinculada a essa ideia de ação. Ação silenciosa. Uma ação que pode não ser observada, a não ser se a pessoa, ela se dedica, ela quer observar. Aquela ação que não está diante das câmaras, que não está visível para ninguém. Mas que está acontecendo lá dentro, na terra da nossa intimidade. E aí o indivíduo vai se transformando e foi isso que ele fez. E aí conseguiu direcionar a sua ação, não mais agora, apenas para o assunto, o aspecto prático da vida para fora. Mas colocando ele, doando-se, ele mesmo, dentro do processo. Então, a gente tem esse exemplo de Figner, que cala muito fundo para os espíritas. E hoje nós temos muito nas páginas da web, na internet, a própria história do livro está desenhada. E a gente encontra muitas referências a esse espírito, espírita, que foi, a gente costuma dizer, um judeu reconciliado com Cristo. E que pôde compreender efetivamente o papel de Jesus para nós e que conseguiu interiorizar essa proposta e que conseguiu, a partir dessa interiorização, iluminar a si mesmo no esforço de transformação moral. É, realmente, a gente percebe que você está emocionado, realmente é uma história muito emocionante. E nesse processo, assim, para resumir essa iluminação, claro que a gente sabe que é uma luta árdua e diária. Mas você acha que foi o amor que ele sentiu por aqueles companheiros, o carinho mesmo. O amor, acho que é essa palavra que sintetiza mesmo, que ele sentiu por aqueles companheiros que fez ressurgir, fez brilhar, como Cristo falava, né, brilha a vossa luz. Essa luz dentro dele? Com toda certeza. Não é esse amor, que é aquilo que Kardec colocou como a caridade, que é o amor em ação, a gente não consegue isso, não é? E não é uma coisa simples, é uma luta, de fato, não é? Porque nós ainda somos muito egoístas. Nós temos muito interesse próprio, muito desejo de coisas, de realização pessoal, não é? E isso dificulta, atrapalha muito. A gente costuma dizer, até para servir é preciso saber. Porque a gente quer fazer o bem, mas é preciso saber fazer o bem. O bem também exige de nós esforço. Porque é nesse esforço de fazer o bem que a gente se transforma. A gente diz, a gente se transforma para o bem. Porque a gente lembra aqui de Bezerra de Menezes, não é, também? Que ele simplesmente botava a mão no bolso e dava. Então, a gente não tem essa espontaneidade natural, não é? A gente precisa construir isso. Isso é uma luta. Mas é o amor que nos leva a isso, naturalmente, no exercício do dia a dia. Carlos, muitíssimo obrigada, mais uma vez, pela sua participação aqui no nosso programa. E obrigado a você pela companhia. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho